Sejam todos bem-vindos, meninas e meninos, Cliver no Pedaço D, desejo a todos um abraço, meu povo, tudo bom com vocês, como é que vocês estão? Estão bem? Beberam água hoje? Eu tenho uma coisinha pra mostrar pra vocês, primeiro é isso aqui, ó, nossa, agora eu quero ver, é porque a gente, pessoal, a gente tá prestes a entrar no hard mode, então eu tô dando o meu melhor aqui pra não deixar nada de ruim acontecer, vulgo invasão de corruption em Halloween, né? Bom, eu fiz aqui o pomazinho que eu falei com vocês que eu ia fazer e ficou assim, ficou bonitinho, eu sei que as árvores do deserto são 30 e as da jungle também são um pouquinho maiores, então eu acabei deixando os maiores espaços pra jungle e pra, e pra, pra, pro deserto, né? Mas é que eu também fiz uma de cogumelo, olha só, quem diria? Ai, mano, que bonitinho, olha só, tem uma lesbinha cogumelo aqui, já, eu fiz isso aqui só pra, pra, pra ter também o que colocar, né, nesse outro, já que a árvore de cogumelo também é uma árvore, então, vamos adicionar, né, os pomazinhos, e agora eu vim aqui por quê? Porque eu comprei com a Dryad isso aqui, que eu quero colocar, é, meu Deus do céu, eu quero colocar isso aqui em algum lugar, mas eu não sei aonde, eu acho que eu vou pôr na parte de cima, que, que talvez seja o melhor fazer, ou então em casa mesmo, eu acho que eu vou pôr em casa, Melhor, né? Eu queria só mostrar mesmo, é aqui, ó, a Dryad, cadê? Dryad, ela tá aqui, os NPCs estão dando uma festa, aqui, ó, ela tá aqui vendendo as coisinhas, mas ela não tá vendendo Fire Blossom ainda, porque eu não, não, não derrotei o... Flasks, tá, é porque eu não derrotei o tio lá ainda, né, o... Ai, mano, eu não vou lembrar o nome dele, o Wallflash, eu lembrei. Eu vou usar, então, eu vou usar essa parte aqui pra poder plantar, talvez, talvez não, eu vou usar ela mesmo, ou eu uso ela do outro lado, talvez do outro lado, né, que aí já tá mais perto já dos craftings, é, acho que aqui é melhor mesmo pra poder colocar, só não, não, não sei se vai, vai dar bom, né? Vamos ver, aí planta, eu sei que eu posso juntar, mas, ah, mano, não vou juntar não, eu acho estranho quando junta, eu me perco um pouquinho, como assim? Aí aqui, aqui junta também, isso tudo só pra poder plantar, caraca, meus bichos me atrapalham um pouquinho, vem. Bom, o foda é que aqui tem que ser só com picareta pra poder quebrar os coisinhas. Ah, aqui também, mas... Puta. Vou ter que pôr um estante, eu acho. Ah, não, dá pra ficar na parede, ótimo. Ótimo, 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 ótimo. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Não sei se eu consigo subir em cima, muito legal. É, mas... Eu vou pôr aqui também, então. Não sei se vai rolar os 10, é, não rolou os 10. Ai, mano, que tristeza. Queria colocar de um jeito que ficasse bonitinho. Ela só vende do Deathweed de Corruption, né, porque meu mundo não é Crimson. Crimson. Mas eu posso... Colocar alguma coisa depois. Eu acho que eu... Nossa, eu vou tirar isso daqui. Vai, eu vou colocar do outro lado. Olha, ficou feio. Mas enquanto eu não tiver um lugar pra plantar, não tiver um lugar pra colocar isso, né, que depois eu pretendo fazer, vai ficar assim mesmo. Deixa eu fizer um look all aqui. Não vou nem conseguir plantar tudo agora, né, porque não é... Não são todos os coisinhas, cadê? Não, por que que eu tô plantando aqui? Nossa, eu já vi com essa merda isso aqui, hein. Deveria ter colocado em outro lugar. Vamos ver. Blinkroot é este. Chivethorne. Não sei falar o nome dessa merda, tá? Desculpa, é um nome difícil. Chivethorne. Chivethorne. Daybloom. Daybloom é essa aqui de cima. Daybloom. Já foi esses três. Isso aqui não. Isso aqui não. Isso aqui não. Waterleaf. Moonglow. E Deathweed. Cadê? Não tem Deathweed? Ah, não. Tem aqui Deathweed e Fireblossom. Deathweed só tem oito. Não vai nem dar. Tá bom, né? Moonglow. Não, isso aqui é Waterleaf. Não, Moonglow. Ufa. Por que que eu tava plantando errado? E Waterleaf, que é a última. Pronto, pronto. Bonitinho, bonitinho. Tá horroroso isso aqui. Mas, é. O importante é tá plantado. Deixa eu guardar tudo de novo agora. Vai. Tudo que for. Coisa aqui. Adoro quando o microfone não pega minha voz. É muito bom, né? Deixa eu mostrar pra... Opa, faltou. Faltou 38 ali, ó. 38 de Fireblossom. Calma. Pronto. É... Eu quero mostrar pra vocês aquilo lá. Onde que eu enfiei meus actuators? Eu guardei os actuators. Eu guardei os actuators. Porra. Aqui. Eu guardei os actuators junto com o negócio. Bom, eu vou mostrar pra vocês agora o que eu fiz pra poder me proteger do futuro Corruption que vai invadir meu mundo. Inclusive, fiz isso aqui também, ó. Tirei a parede que tava aqui porque, pelo amor de Deus, o negócio tava muito feio. E aqui está. O que eu fiz pra poder ajudar no Corruption, contra o Corruption, foi adicionar aqui blocos de madeira com actuators, como vocês estão vendo aqui, ó. Não dá pra sair porque isso aqui não é parede, é bloco. Tanto que eu não consigo nem pôr tocha e tanto que isso aqui tá meio, como pode dizer, tá liso, né, a coisinha. Olha só, quando eu parto... Ih, meu Deus. Tá bom. Eu parti, é bom que eu consegui fazer a demonstração, então. Deixa eu quebrar aqui em cima e colocar uma tochinha pra poder facilitar a visão. Olha só, o que que eu fiz? Eu peguei isso aqui, coloquei o actuator, beleza? Aí eu usei esse negócio aqui que eu faço com... Com... Ferro? Barra de ferro? Barra de ferro, actuator e eu não lembro mais o que. Acho que é com wire. Eu faço aqui, ativei o actuator, beleza? Depois que eu ativei o actuator, eu uso isso aqui e pego ele de volta. Basicamente eu fiz isso e agora isso aqui tá desse jeito aqui. E não é, como eu falei, não é parede, é bloco. Inclusive tem um aqui que eu não peguei de volta e nem ativei, né? Deixa eu ativar e pegar. Basicamente é só isso que eu fiz. E isso aqui eu acho que vai me proteger do Corruption. Porque ele não vai conseguir penetrar o bloco de madeira. Porque madeira não é contaminável, digamos assim. Não no Corruption, né? Então, não pelo Corruption no caso e nem pelo Hallow. Eu falo tanto do Hallow, mas o que será Hallow, né gente? Vocês vão entender em prêmio que quem é Hallow. Eu acho. Queria que não entendessem. Queria que ficasse no mistério que será Hallow. Mas infelizmente a gente vai conhecer o Hallow daqui a pouco. Daqui a pouco talvez, daqui a um vídeo, não sei. A próxima temporada vai ser a temporada do Hallow. Porque vocês já viram já, né? Que as temporadas tem temas. Tanto que essa aqui seria a temporada do Corrupt. Apesar de que o boss do Corrupt foi derrotado na outra temporada. Mas tá bem, né? Deixa eu voltar aqui então e guardar as coisas aqui. Cara, eu preciso de flechas. De mais flechas dessas. Eu tô na dúvida ainda se eu vou com essa armadura. Eu acho que eu vou tentar uma vez com essa armadura. E depois eu vou tentar com outra. Nossa, cara. Vai ser uma merda. Ah, é. Eu troquei de lugar o baú. É aqui. Agora sumou de evento. Não, sumou de... Nossa, velho. Eu não tô nem acreditando que eu vou fazer isso agora. Ai, cara. Deixa eu inclusive até pegar minha mesa. E... E mandar ela pra lá. Eu vou ter que ir pelo modo normal do jogo, né? Pra poder pegar minha casinha lá do inferno. Deixa eu... Ah, é. Eu esqueci de construir a casinha aqui. Deles. Ah, mas depois eu faço isso. Puts. Pior que depois vai ser hard mode já. E não é... É. Vai ser complicado. Oh, meu Deus do céu. Eu não vi que tinha... Tinha buraco aqui. Eu tô usando tocha de deserto, tá, gente? Porque eu vi que tinha muita. E... É bom pra poder gastar as tochas também, né? Eu faço a mesma coisa. Não tem problema, não. Vai demorinho. Você tá aqui. Poxa. Tô acostumado aqui com o negócio. Eu não faço. Então... Me ajuda aí, né, povo? Opa. Calma. Nossa, o pior é que eu não trouxe poção. Ah, que delícia. Eu não trouxe poção pra... Pra combate. Muito bom, muito bom, muito bom. Vou ter que... Sei lá, cara. Vou... Ah, vou ter que ir lá pegar poção. Já volto, povo. Pessoal, tô voltando lá pra baixo já. Com todas as poções. Ai, meu Deus. Esqueci de... De... Esqueci de ir pra casa. Microfone, mano. Peraí, ó. Eu não... Eu mexi na sensibilidade dele. Agora eu não sei mais como é que tá. É... Tá uma delícia. Tá uma delícia isso aqui. Eu vou ter que falar na cara do microfone. Pra pegar as coisas. Olha, eu trouxe uma mini shark. Que eu não dei reforge. Ai, meu Deus do céu. Mano, eu vou voltar lá pra dar reforge. Eu tô muito demônio aqui mesmo. Por que não veio a real? Nem sei se é possível ter a real nesse... Nesse coisinha. Nesse... Nessa arma, né? Que é o mini shark. Nossa senhora, cara. Tanto tempo pra isso. Deixa eu vir aqui. Chamar mais um minion. Nem sei se eu tô... Ai, gente. Nem se eu tô bem pra fazer esse boss, viu? Fazer esse boss agora. Tá, o que que a gente tem que fazer nesse boss? Sacrificar o nosso querido guide. A gente vai pegar a boneca voodoo dele. E vai tacar na lava. E eu vou o mais distante possível. Pra poder ter mais tempo ainda. Deixa eu ir. Eu esqueci, inclusive, de pegar alguma arma de mana. Portanto, eu vou deixar aqui no porquinho. As minhas poções de mana. Pra não... Não beber elas e influenciar, né? Nossa, eu já tô morrendo. Eu nem cheguei lá, gente. Nem se vê a bosta que vai ser. Deixa eu beber uma porção aqui. Só pra poder recuperar um pouquinho. Nossa, cara. Vai ser uma delícia, hein? Olha. Tô feliz demais, hein? Tô feliz demais em fazer esse... Ô, meu Deus. Bate a cabeça. Tô feliz demais em fazer esse boss, hein? Olha que delícia. Que gostoso. É, povo. Cheguei no final. Deixa eu tirar esse Magic Mirror daqui. Pra não correr o risco de... De fazer merda. E agora? Ai. E agora é... Chorar. Vai pra lava, querido. Acordamos o Wall of Flash, galera. Eu acordei o Wall of Flash, quer dizer. Ai, meu Deus. Esse aqui é o último boss do jogo normal. Vão lá, meus minions. Nossa senhora. Eu já vou morrer, eu já vou morrer. Não, 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 não. Tá. Ele vai ficar andando e a gente vai atirando. Basicamente é esse o meu plano. Ai. Inclusive, esses trilhos aqui foram todos pensados pra isso. Ih, acabou minha bala já. Fudeu. Vou ter que ficar na flecha. Vamos. Vamos na flecha, então. Até que eu tirei bastante HP dele. Caraca, será que eu tava mais preparado do que eu esperava? Nossa, mas eu tirei bastante HP, mas só com o Minishark, né? Porque agora... Cadê ele, mano? Ah, tá. Tá bom, né? E agora? Tem que acertar o olho. Isso que é o foda. Eu não tô vendo o olho. Até que tá indo, até que tá indo. O problema é que... É foda, viu? O problema é que é foda. Ai, caralho. Ai, agora ele tá atirando mais rápido porque ele chegou na metade. Vai, vai, vai. Nossa, cara. E ele ainda, quando acabar, eu ainda vou ter que fazer ele mais um monte de vezes. Nossa senhora, eu não consigo mais beber poção. Porque eu não... Não consigo beber poção. Eu tenho que matar ele agora. Eu tenho que matar ele agora. Vai ter que ser agora porque eu tô na merda. Eu tô na merda. Eu tô na merda. Eu preciso de poção. Mas eu não consigo. Ai, ai, ai. Dezoito segundos. Tá bom, tá bom. Dezoito segundos. Puta merda. Não, faltava tão pouco. Agora eu comprei bala de prata pra poder usar a mini shark melhor. Tive que fazer igual eu fiz quando eu tava com o Juarez, né? Que é sumonar a Blood Moon pra isso. Mas não tem problema não. Porque como eu vou estar aqui no inferno, eu não vou ter feito nenhum da Blood Moon. Então, é isso. Chegando lá eu volto ver. Aqui se tomeu novamente. Pronta pro... 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 Primeira vez, né? Primeira vez, ó. Primeira coisa. Ai, gente. Eu não sei se o olho dele tá nessa direção. Ai, ó. Aqui, acertei. Acertei o olho. Eu tenho que ficar pulando porque... Senão eu... Opa! O olho dele... Cadê? Eu tenho que olhar pela barrinha de HP dele se eu tô acertando o olho ou não. Acho que ele tá longe pra caralho, né? Aí eu não vou conseguir mesmo. Opa! Aqui, aqui, aqui. Calma, calma! Não é pra chegar tão perto, não! Não é pra chegar tão perto, pelo amor de Deus! Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Cadê meus minions, mano? Pra me ajudar Ai, meu Deus Debe Para de andar por que, ô? Tá, calma, calma, calma Ai, meu Deus Acerta Eu não acerto uma coisinha nele Vai Ai, eu tenho que ficar pulando, meu Deus Caramba, viu Eu não tô acertando ele direito Porque eu não tô vendo onde que ele tá Ai Nossa senhora, ó Tá uma bosta já, hein Aqui eu já me acalmo um pouco Já recupera Aqui ele não me acerta, né E tenta, mas não consegue Mas aí eu também não acerto ele Pronto Cadê esse puto? Cadê ele, mano? Ele tá muito lá atrás Nossa senhora Ah, apareceu Vem, venha Então agora eu já entendi, né Quando eu começar a morrer Eu vou me afastar um pouco dele E aí Me afastando Não consigo Mandar bem Caraca, eu adoraria saber Onde que ele tá, mano O olho dele Eu não consigo dar dano no olho Porque ele Ele tá Sei lá Tá muito longe Eu não sei onde que tá o olho dele Ah, tá ali em cima Ah, pode ser aqui também, né Na boca Nossa Aí agora tá Ele que tá soltando essas minhoquinhas Ah Tá, eu já posso usar outra porção de cura Qualquer coisa Mas eu vou Vou aguardar Olha, meus buffs Estão acabando o tempo já Aí Aí Eu vou beber A poção Ah tá Tô bebendo de cem Beleza Ai caramba Eu parei Eu parei E ele continuou me atirando Não vi que ele tava No alcance ainda Calma 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 Continuou atirando Porque eu não sei, né Vai que Ai, eu bati no bagulho aqui Essa minhoca é dele também Cadê ele? Tá muito lá atrás? Não Tá vindo Tá vindo Tá gritando Inclusive Ai, ai, ai Foda É não tá vendo a Monsanha Do olho dele Acabou minha Minha inferno potion já Meu Deus do céu Tá, pelo menos eu tenho pouco tempo já De Pronto, agora eu posso usar outra porção de cura Se Se for necessário Quando ele começar a atirar um monte de vezes, né Porque ele tá morrendo, por exemplo Tipo, agora Agora que ele não para Vai atirar nem pro caralho Nossa senhora Mas o tiro dele fica muito insano Meu Deus do céu Nossa senhora Bebe Bebe, bebe e corre Bebe e corre Ele fica mais rápido também É impressão minha Acho que fica, hein Ah, mas ele não tá me acertando mais Ó, chegamos já no No meu No meu Na metade do mapa, né Nossa, cara Vai ser uma merda, hein Pelo menos os monstros do inferno Sumiram com isso Pior que enfrentar ele Aqui nessa parte É ruim Ele tá vindo Tá vindo muito rápido Tá vindo muito rápido Continua atirando Vai que, né Pô, vou atirando Tô olhando pra vida dele Na real Porque eu não sei se eu tô acertando Só que nisso Eu já gastei muita bala, hein Cadê ele? Venha Pode vir Pode vir Pode vir Pode vir Uh, derrotei 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 Os espíritos antigos Da luz Da escuridão Foram libertados Agora Fodeu Agora Fodeu, gente Hard mode Hard mode Oficialmente Estamos Na terceira Temporada É E o que que ele Dropou Cadê a sacola Dropou isso aqui Ótimo Pra poder usar E agora Eu tenho mais um equipe E eu peguei Um emblema De mago Que eu não queria Eu queria um emblema De sumon Pelo visto Eu vou ter que enfrentar Ele mais vezes Enfim, povo Nos vemos Na terceira temporada Alô Eu vou água Eu vou ter que enfrentar